Olá, sou o professor Vitor Haas, do Departamento de Psicologia da UFMG e eu vou dar continuidade ao nosso módulo sobre análise estatística do curso de métodos quantitativos de pesquisa em psicologia para o primeiro período da graduação em psicologia. Compartilhando então a nossa apresentação, nessa terceira parte a gente vai ver o raciocínio subjacente à estatística inferencial, ou seja, ao teste de hipóteses. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é o teste estatístico de hipótese, quais são alguns conceitos que a gente precisa usar. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho e discutir algumas coisas mais gerais de estatística. Atualmente, existem duas tendências principais de estatística. Uma é a chamada estatística frequentista e a outra chamada estatística baiesiana. A estatística baiesiana que está mais na moda, que é a base, como machine learning, esses algoritmos de redes neurais que aprendem coisas interessantes que facilitam a nossa vida função. A estatística baiesiana, ela se origina de um teorema proposto pelo Reverendo Baez, lá no século 18, que era um pastor anglicano, matemático, nas ordas vagas, que ele propôs uma fórmula que permite que você calcule a probabilidade de ocorrência de um evento a partir da probabilidade prévia de ocorrência desse evento. Então, isso é muito interessante do ponto de vista da pesquisa, porque ela te dá uma probabilidade direta de que algum efeito que você está querendo investigar ocorra. Isso, obviamente, tem uma margem de erro com base na probabilidade prévia. Então, o raciocínio envolvido aí é um raciocínio indutivo que, às vezes, pode falhar. Por exemplo, o mais típico é os cisnes, que na Europa só criam cisnes brancos. Então, você pode falar que todos os cisnes são brancos. É um raciocínio que é negro e que vai invalidar essa lei geral que você inferir. A ciência tem esse componente indutivo que faz com que os nossos fatos, nossas verdades sejam sempre provisórios até que eles sejam substituídos por coisa melhor. Na maioria, historicamente, e nas estatísticas mais feijão com arroz que a gente faz, a gente usa uma outra abordagem, que é essa abordagem chamada frequentista, e que se baseia na distribuição das frequências, na distribuição amostral que a gente acabou de ver. e se baseia no teste da hipótese nula, no teste estatístico da hipótese nula. O que quer dizer isso? O teste estatístico da hipótese nula segue um princípio filosófico que foi elaborado, aprofundado, pelo filósofo Karl Popper. Então, conhecendo esses limites da indução, de que é muito difícil você generalizar leis gerais a partir de observações particulares, então o objetivo da ciência pode ser mais modesto. Com base nessas características das distribuições amostrais que a gente acabou de discutir, a gente pode calcular a probabilidade de que o nosso efeito, de que os nossos resultados sejam originados ao acaso. Então, essa é a hipótese nula. A hipótese nula é de que os efeitos sejam originados ao acaso. Por quê? Porque eles são muito raros. Então, a hipótese de que o efeito não exista é muito rara. E quão raro? Bom, aí se definiu arbitrariamente esse valor de 5%. 2,5% do um lado e outros 2,5% do outro lado da curva. Isso é arbitrário. No início do século 20 se trabalhava com 10%, mas as pessoas chegaram com 10%. A conclusão de que 10% era uma probabilidade muito frouxa para rejeitar a hipótese nula. Então, quando a gente rejeita a hipótese nula, o que acontece? A gente aceita, implicitamente, só sobra um grau de liberdade. Se a hipótese nula é falsa, então a hipótese alternativa ou a hipótese experimental ou a hipótese do nosso coração deve ser verdadeira. Mas a gente não tem como investigar a probabilidade de ocorrência da hipótese verdadeira do efeito. Isso só pode ser feito através dessa abordagem paesiana. Na verdade, o teste da hipótese nula não permite fazer isso. Então, o teste da hipótese nula segue essa filosofia do falsificacionismo que foi proposto pelo Karl Popper. Então, a ideia do ponto é assim, que você não pode provar, você não pode comprovar que um efeito existe, mas você pode mostrar que a probabilidade de ocorrência ou acaso é muito rara. Então, se você mostrou isso, você vai aceitar a hipótese alternativa ou experimental ou do coração como sendo verdadeira. O que acontece quando a gente faz o teste de hipótese? Existem quatro possibilidades. Então, vamos supor que isso aqui é a realidade. Então, a hipótese nula é verdadeira, a hipótese nula é falsa. Existem dois graus de liberdade. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aqui a gente aplicou o teste estatístico e chegou a uma determinada conclusão. Então, a gente chega à conclusão que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é muito baixa, ela é menor do que 5%. Então, isso aqui pode estar certo ou pode estar errado. Então, a gente rejeita a hipótese nula quando, na verdade, ela é verdadeira. Então, isso é chamado erro de tipo 1. Então, isso é uma coisa muito chatinha, leva um tempinho para a gente entender o que é o erro do tipo 1 e o que é o erro do tipo 2. Mas é assim que o pessoal inventou de falar e nós não temos alternativa, nós temos que falar uma linguagem comum. Então, alfa é a probabilidade de que a gente cometa um erro do tipo 1, ou seja, que a gente rejeite a hipótese nula quando, na verdade, ela corresponde à realidade, ela é verdadeira. Bom, a gente não rejeita a hipótese nula, a hipótese nula é verdadeira, então a gente tem uma decisão estatística correta. Bom, quando a hipótese nula é falsa, se a gente rejeita, então a gente rejeitou corretamente a nossa decisão estatística verdadeira. Mas a gente pode não rejeitar a hipótese nula e, na verdade, ela ser falsa. Então, isso é chamado erro de tipo 2 e a probabilidade de ocorrência desse erro de tipo 2 é chamada de beta. Então, alfa e beta são definidos arbitrariamente. Então, a gente procura, usa um ponto de corte de alfa de uma probabilidade de 5%. Então, se essa probabilidade é menor do que 5%, a gente rejeita a hipótese nula. Se a probabilidade for maior, a gente não pode rejeitar, tem que aceitar a hipótese nula. Então, a alfa é a probabilidade de que a gente está cometendo um erro do tipo 1, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando, na verdade, ela corresponde à realidade. Já a beta é estabelecida arbitrariamente em 20% e beta corresponde à probabilidade de que a gente cometa um erro de tipo 2. Quer dizer, o que é um erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é quando a gente não consegue rejeitar a hipótese nula e, na verdade, a hipótese nula é falsa. Então, no caso, a gente tem um efeito, mas não consegue detectar esse efeito. A principal causa de erro de tipo 2 são amostras muito pequenas. Então, como eu comentei com vocês, quando a gente estuda regressão, que é o nosso caso do projeto simulado, para que a gente tenha estabilidade nos coeficientes de correlação, a gente tem que ter pelo menos 100 indivíduos na amostra. Por quê? Se você tem menos isso, qualquer indivíduo que se desvia um pouquinho da nuvem dos outros, da nuvem de pontos, ele vai distorcer o resultado. São esses indivíduos chamados de outliers. Então, aí a gente tem esses conceitos do teste estatístico de hipótese. A gente não consegue provar, comprovar que a hipótese verdadeira é correta. Não consegue comprovar. Então, o que a gente consegue fazer é uma estimativa com base na distribuição da frequência de ocorrência dos scores, dos eventos, de que a hipótese nula seja verdadeira ou não. Então, essa estimativa, essa probabilidade é fixada em 5%. Se a probabilidade for menor do que 5%, a gente acha que a hipótese nula é verdadeira. A gente acha que ela é falsa e rejeita ela corretamente. Por outro lado, se essa probabilidade for maior do que 5%, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente aceita a hipótese alternativa. A média probabilidade de ocorrência da hipótese alternativa. A gente aceita a hipótese alternativa por exclusão. Então, isso é uma gambiarra que foi feita pelos estatísticos e é assim que tem funcionado desde o início do século XX e tem funcionado relativamente bem. Agora estão surgindo outras abordagens como essa estatística maesiana que a gente comentou. E aí a gente tem o beta. O que é o beta? O beta é o erro do tipo 2. O erro do tipo 2 é você não consegue rejeitar a hipótese nula e a hipótese nula é falsa. Ou seja, tem um efeito, mas você não conseguiu detectar esse efeito. Então, essa probabilidade é estabelecida em 20%. Então, 20% é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. E, em função disso, a gente define alguns conceitos que são PANI. Usa esse acrônimo aqui. Então, P é o poder. Então, o poder estatístico é 1 menos beta. Então, o poder estatístico ideal é definido como sendo maior do que 80%. pode variar, mas dependendo da sua disposição a correr determinados riscos. Então, beta é a probabilidade de ocorrência do erro do tipo 2. Então, a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. O poder estatístico é 1 menos beta. Ou seja, a probabilidade de detectar um efeito por exclusão quando o efeito existe. Alfa é um nível de significância que corresponde à probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira na realidade. N representa o número de observações, o tamanho amostral. E é o tamanho do efeito. Então, esses são outros dois conceitos que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, eu vou dizer para vocês só que o erro do tipo 2 é muito dependente do tamanho amostral. Se o seu tamanho amostral é pequeno e se a magnitude do seu efeito é pequena também, existe uma grande probabilidade de que você não consiga rejeitar a hipótese nula mesmo quando existe um efeito. Uma analogia, eu acho bastante didática, bastante útil, é você comparar os desfechos do teste da hipótese nula com o veredito no júri. Então, você tem aqui o veredito no júri inocente culpado e você tem a condição verdadeira que o acusado é realmente inocente ou que ele é culpado. Se o veredito é inocente e ele é inocente, o julgamento foi correto. Se o veredito é culpado e ele foi culpado, o veredito é correto. Aqui, se ele é inocente e você disse que ele é culpado, você está fazendo um erro de tipo 1. Aqui, se você diz que ele é inocente e na verdade ele é culpado, você está fazendo um erro de tipo 2. Então, isso aqui é o que corresponde no teste de hipótese, que é a conclusão do teste estatístico. Se a hipótese nula é verdadeira no teste estatístico e verdadeira na realidade, a conclusão é correta. Se a conclusão do teste estatístico é de que a hipótese nula é falsa e ela é verdadeira, na realidade você está fazendo um erro do tipo 1. Você está rejeitando a hipótese nula quando na verdade ela seria verdadeira. Bom, você pode concluir, a outra situação é que, de fato, a hipótese nula é falsa. Você não consegue rejeitar a hipótese nula. Você chega à conclusão que ela é verdadeira e você está fazendo um erro do tipo 2. Você tem um efeito, mas você não está conseguindo detectar esse efeito. Por outro lado, você pode concluir que a hipótese nula é falsa e, na realidade, ela é falsa e você está chegando à conclusão correta. Essas distribuições permitem que a gente calcule a frequência de ocorrência da hipótese nula. E essa frequência de ocorrência é definida arbitrariamente como sendo 5% alfa, ou seja, a probabilidade de que a gente rejeite corretamente a hipótese nula. Aí vem um outro complicador que é interessante da gente discutir. Tudo isso se baseia na distribuição normal, porque a distribuição normal é simétrica e a gente consegue calcular a frequência de ocorrência dos scores e a distribuição deles. Só que o alfa pode ser definido de forma unidirecional ou de forma bidirecional. Então, o que quer dizer isso? O alfa unidirecional você considera só um lado da distribuição. Então, 5% dos indivíduos que vão ficar abaixo de um determinado ponto de corte. Quando é que a gente usa o alfa unidirecional? Quando a gente já tem alguma ideia prévia de como vai ser o efeito. Então, a gente tem a ideia de que os pacientes com depressão vão ter uma pontuação maior numa escala de sintomas de depressão do que os pacientes sem depressão. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com um alfa unidirecional e isso vai facilitar a vida porque o nosso tamanho amostral não precisa ser tão grande quando a gente tem um alfa unidirecional. No caso da correlação que a gente está investigando, a gente tem uma hipótese de que quanto maior a velocidade de articulatória, maior a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho. Então, a gente já tem informações prévias que permitem que se faça essa inferência. E a gente pode trabalhar com um alfa unidirecional. Quando a gente for conversar sobre uma correlação, a gente vai ver como isso é importante. No exemplo que a gente mencionou, do número de horas estudada e do resultado na prova, obviamente, a gente tem uma série de informações que sugerem que essa relação seja positiva. Mas vamos supor que a gente não soubesse se a velocidade articulatória influencia a memória de trabalho ou não. Aí a gente tem que trabalhar com um alfa unidirecional. Então, 2,5% vão ficar abaixo de uma região crítica de um determinado ponto de corte e 2,5% vão ficar acima dessa região crítica na distribuição normal. Então, isso vai dificultar nossa vida, nós vamos ver depois, porque a gente vai precisar investigar o número maior de indivíduos quando a gente estiver no escuro, quando a gente não souber se a correlação é positiva ou é negativa. Com isso, nós terminamos o teste de hipótese. Vamos lá. Obrigado.